Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje vamos fazer aplicação de ENE e eu sei que esse é um dos vídeos que vocês mais gostam, eu também gosto então já deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube e no meu canal e se inscreve se você ainda não é inscrita pra acompanhar todos os próximos vídeos novos e dar aquela maratonada nos vídeos do canal Bom, hoje é o meu terceiro retoque eu acabei de chegar da rua, então o cabelo tá assim meio bagunçado e eu vou fazer a aplicação, vou fazer a técnica da chapinha antes nesses três retoques primeiro e segundo eu não fiz técnica da chapinha então vai ser a primeira vez esse mês que eu vou estar fazendo a técnica da chapinha normalmente eu faço cinco aplicações eu não sei sinceramente quantos que eu vou fazer esse mês mas eu vou acompanhando isso vocês vão saber quando eu terminar, vocês vão saber quantos é que eu vou ter feito mas enfim, vou fazer a técnica da chapinha que eu não fiz ainda esse mês eu vou mostrar como é que tá a minha raiz primeiro pra vocês verem e aí a gente vai fazer a aplicação no vídeo de hoje eu não vou mostrar lavagem porque já tem um vídeo de lavagem aqui anterior a esse então vai lá pra dar uma assistida então é isso, vamos aplicar junto e depois eu venho com o resultado que como eu já falei, é a parte que eu mais gosto ó, vou mostrar aqui o cabelo pra vocês até pra vocês verem como que ele está como eu falei, eu acabei de chegar da rua então ele tá um pouquinho embaraçado vou aqui desembarassar e a lavagem eu fiz, eu acho que uns dois dias atrás é como eu normalmente costumo fazer eu faço uns dois dias antes ele não tá ressecado nossa, Gi Gi, o que aconteceu aqui? é o... eu não sei isso é física, né? olha o... né? não sei olha a arrumação que deu aqui nesse cabelo, gente é... levou muito vento hoje muito frio levou chuva também mas olha como ele tá hidratado e eu fiz só a lavagem com shampoo e contenedor antes, né? é... uns dois dias atrás eu usei o shampoo de rícino da Embeleze da Novex que acabou, foi a última vez que eu usei ele é um dos meus shampoos que eu gosto bastante olha só não sei o que que é só esse lado é... e aí eu usei o shampoo de rícino da Embeleze a primeira eu fiz o pré-shampoo com o creme de argã da Koefer aquela ocean pote de argã ele é muito bom pra ser usado como pré-shampoo depois usei o shampoo de rícino da Novex e depois eu contenei com o vinagre de maçã da Skaff e aí o cabelo tá assim, ó já levou chuva, já levou vento dois dias depois de lavado ó olha o brilho que o cabelo fica tá vendo? parece que eu acabei de fazer tratamento mas não e aqui vocês conseguem perceber as ondulações na parte alta do meu cabelo na parte de cima e gente eu sei que tem muita gente que entra aqui de paraquedas não assiste os outros vídeos cai no primeiro vídeo e começa a falar coisas é... eu gosto do meu cabelo com essas ondulações eu gosto é... eu gosto não precisa justificar a não ser só dizer eu gosto se eu gosto pra mim já é justificativa suficiente mas eu gosto porque me dá volume eu gosto porque me dá naturalidade o cabelo fica aquele cabelo espichado muito reto porque pensa comigo pra quem tem cabelo já mais perto do liso 1C 2A 1B é um cabelo que precisa de menos aplicações consequentemente fica com o liso mais natural cabelos como o meu que tem uma curvatura mais fechada meu cabelo é 2C 3A ou cabelos mais fechados de cacho mais fechado a crespo eles precisam de mais aplicações pra alisar normalmente é assim que funciona tem mais cacho vai ter precisar demandar mais química pra poder alisar com isso a gente pode acabar perdendo um pouco de naturalidade do cabelo e ele ficando com aquele aspecto mais de cabelo mais lisão mesmo e consequentemente ficando com a cara de cabelo mais com química eu não tô dizendo que é feio ou que deve ser assim ou assado eu só tô falando que pra mim é mais interessante ter esse aspecto de cabelo mais volumoso tá vendo eu tinha um cabelo mais liso quando eu comecei já tinha vários vocês já falam sobre isso aqui em vídeo onde eu mostro e ele era bem mais liso porém ele tinha menos volume o meu cabelo é um cabelo porque ele é muito cheio então à medida que eu fui alisando muito eu fui perdendo muito volume então se ondulações incomodam você incomoda você não a minha então porque tem gente que fica incomodada com as ondulações que tem no meu cabelo no cabelo de youtuber fulano se calando no meu trono gente se incomoda com aquilo que tá na tua cabeça no teu corpo então assim não se incomodem com isso porque eu não estou incomodada também se quiser se incomodar ó caguei problema seu quem tá passando raiva você mesmo tá vendo aí mas só pra dizer pra vocês que eu gosto ó o cabelo fica com aspecto natural ele tem um balanço natural as pontas ficam naturais que essa é uma consequência de quando você alisa muito as pontas também vão alisar muito então elas vão ficar lisa reta assim sabe quanto cabelo liso que a gente não vê por aí e eles são assim e não tem nada de errado contanto que você esteja bem com isso mas pra mim eu não gosto eu prefiro esse caimento mais natural porque eu mantenho menos aplicações do que eu mantinha antes então aqui eu vou mostrar pra vocês ó tá vendo ele tem o movimento natural ele tá bem hidratado vou mostrar aqui atrás que deve estar bem ondulado inclusive ó aqui essa parte aqui sempre é a mais difícil do meu cabelo essa parte aqui do meio as laterais nem tanto mas essa parte aqui ela sempre é mais difícil de alisar e tem mais ondulações aqui ó deixa pra ver quando eu faço assim também e aqui nessa parte do cabelo ele normalmente alisa bem mais fácil então vocês conseguem ver algumas ondulações essas ondulações elas não me incomodam tanto então tipo nas próximas aplicações elas já vão ceder bastante do jeito que ficar pra mim já fica bom não precisa ficar escorrido sabe não precisa ficar tipo assim pode ficar com um pouquinho mais assim de ondulação sabe bom eu vou proteger o comprimento que eu ainda não sei com o que e vou aplicar aqui pra vocês irem acompanhando eu vou tirar essa roupa também vou trocar de blusa eu vou tirar essa roupa também 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 ó quando eu falo pra vocês sobre esse lance da busca pelo liso perfeito tem um vídeo aqui onde eu falo mais sobre o mito do liso perfeito e do quanto que a galera fica pilhada do quanto que a galera fica pilhada e louca pelo liso ao ponto de continuar usando a química até ter um corte químico é por exemplo isso daqui tá vendo essa ondulação aqui tem gente que não admite ter essa ondulação no cabelo e continua aplicando o ENE por conta disso daqui por conta disso gente isso é surreal pra mim assim isso não faz sentido e aí a pessoa continua aplicando a química aqui num cabelo que tá perfeito o cabelo não precisa de chapinha o cabelo não precisa de sacador ele só tem uma leve ondulação e a pessoa continua lá aplicando e aplicando e aplicando e aplicando eu vou aplicar aqui porque eu tenho bastante cabelo uns 5 dedos na ondulação começa aqui e ela termina aqui e eu sei que ele dá pra alisar mais mas quando a pessoa faz tipo vou fazer o meu limite ali de 5, 6 aplicações essa ondulação ela com certeza ainda vai ficar ela vai reduzir um pouco mas ela ainda vai ficar outras pessoas fariam 10, 15, 20 aplicações pra poder tirar isso daqui e o pior tem gente que sai do ENE por conta disso daqui na minha cabeça isso definitivamente não faz sentido o que ela busca é um liso de chapinha então ela tem essa ondulação aqui que sinceramente não é nada e aí ela quer o cabelo dessa forma aqui ah não ainda tem uma ondulação aqui não pode uma ondulação aqui não pode e eu digo porque eu também já passei por essa fase eu digo isso porque eu também já passei por essa fase essa ondulação que vocês estão vendo aqui alguns anos atrás ela me incomodaria juro pra vocês isso é muito problemático hoje vocês viram aí o tanto ondulação que eu tenho e tipo não me incomoda como me incomodava antes e eu acho que trazer essa discussão sobre o liso perfeito com o ENE é importante porque é óbvio minha mãe consegue ter esse liso aqui de chapinha minha mãe consegue porque minha mãe tem um cabelo quase liso é um cabelo um B sabe é um cabelo de pouquíssimas ondulações então minha mãe consegue agora eu com o cabelo cacheado 3A grosso resistente à química vou ter o mesmo liso que ela não significa que o meu liso é feio por conta disso também não então cuidado aí com essas comparações de tipo cabelo de fulana não fica uma ondulação como será o cabelo de fulana será que o cabelo de fulana não é quase liso será que o cabelo dela não é fino que tem mais facilidade no alisamento sabe parem com essa comparação esse é o ponto parem e tudo isso que eu falo pra vocês não é porque eu sou imune a isso não porque eu já passei por isso e eu já me comparei muito então eu não admitia esse tipo de ondulação que vocês estão vendo aqui ó eu não ficaria nunca nunca vou nem passar a chapinha não porque eu sei que ela alisa a face não ficaria alguns anos atrás quatro anos atrás eu não não deixaria essa ondulação eu iria ficar aplicando eu aplicava ENE cada 15 dias gente eu não dava descanso pro cabelo e assim a cada 15 dias e às vezes era menos às vezes era toda semana eu não tinha nem pausa eu acho de aplicação meu cabelo sinceramente só não quebrou porque ele é um cabelo grosso e resistente mesmo a química porque se fosse outro cabelo ele não teria aguentado e aí assim é o que eu falo pra muita gente muita gente diz ah mas eu vejo eu vejo propaganda de progressiva e a progressiva deixa o cabelo bem mais luz do que o ENE gente se funciona pra algumas pessoas com certeza funciona deixa eu pegar aqui o ENE e eu venho voltar pra falar com vocês se a progressiva funciona em alguns cabelos não duvido que funciona mas a questão é então tem muita gente que sai do ENE por conta de ondulações assim tipo o cabelo seca naturalmente muito bonito só que tem ali uma ou duas ondulações que são insistentes que boa parte das pessoas tem eu tenho ondulações bem difíceis principalmente no topo da cabeça não alisa por completo e pra mim tá ótimo gente tá ótimo eu poderia usar progressiva pra alisar mais essa raiz? poderia mas pra mim pra o meu cabelo não funciona então eu vou usar por exemplo uma progressiva é na primeira aplicação vai ficar ótimo porque ele vai ficar bem lisinho só que depois de três meses eu vou ter que aplicar no cabelo quase todo porque ele vai saindo do cabelo sabe então eu prefiro ter algumas ondulações do que e não precisar aplicar mais no cabelo inteiro ter um liso natural que seca sem chapinha do que eu precisar ter que tá retocando a cada três meses no cabelo inteiro e o cabelo vai afinando e o cabelo vai ficando ressecado é e eu falo isso pra o meu cabelo tá gente usando que todo cabelo que vai ficar assim eu acho muito chato ter que ficar justificando o tempo todo eu acho sinceramente eu acho muito chato porque eu acho que é chato pra vocês que estão assistindo é eu aqui falando e o tempo todo eu tenho que tá me justificando ter que tá abrindo parêntese pra dizer que olha isso é sobre mim não sobre ninguém eu acho muito chato isso mas se eu não faço isso infelizmente tem uma galera que leva pro pessoal eu não tô falando sobre ninguém eu não tô falando sobre o cabelo de ninguém eu tô falando sobre o meu cabelo quando eu falo que se eu usar essa alisante pra ver se eu vou viver com o popol não funcionaria no meu cabelo é porque eu sei que não funcionaria no meu cabelo eu não estou dizendo que são todos os cabelos que não vão funcionar tá deixa isso bem claro então é assim sabe então eu prefiro ter sim algumas ondulações acho ele uma química menos agressiva por vários fatores como eu já comentei aqui com relação ao pH composição entre outras coisas eu acho que é menos agressivo foi a química que mais funcionou pro meu cabelo não acho que todo cabelo vai se dar com o ENER não acho definitivamente assim como nem todo cabelo se dá com progressivo se dá com botox sei lá nem todo gente não existe nada universal não viu não sei se vocês sabem uma coisa assim que funciona pra todo mundo não existe e aí eu também já vi muito caso é engraçado isso assim é não não são pessoas que é ninguém específico mas assim já vi casos de pessoas que saíram do ENER migraram pra progressiva usaram progressiva faziam propaganda da progressiva progressiva era ótima era maravilhosa depois a pessoa voltou pra o ENER porque a progressiva não tava alisando o cabelo dela e quando mostrou o cabelo natural sem chapinha sem sacador realmente tinha muita onduação então o liso que ela tava fazendo mostrando antes era um liso que tava com chapinha sacador mas ninguém sabia né aí depois volta pra o ENER e mostra ah tô voltando pro ENER porque meu cabelo quebrou porque meu cabelo afinou com progressiva porque meu cabelo ficou isso com aquilo e não tava alisando e aí quando você vê o cabelo real da pessoa tava cheio de onduação não tô dizendo que são novamente que chato isso né mas não tô dizendo que são todos os cabelos inclusive eu conheço pessoas próximas a mim mesmo assim físicas que eu vejo no dia a dia que usam progressiva e o cabelo fica lisíssimo então mas é como eu falei depende do cabelo no meu cabelo não funciona não vai não dá entendeu pode alisar na primeira na segunda mas depois ele começa a sair a progressiva tem essa característica a medida que você lava ela vai saindo do cabelo e aí pra quem tem cabelo mais resistente mais cacheado tanto que tem gente que só usa o botox assim só pra dar uma comportada no cabelo né se eu usar um botox no meu cabelo não vai fazer nem cosca não vai fazer nada mas tem cabelos que ficam lindos e perfeitos com botox e aí agora eu vou dividir o cabelo pra aplicar e assim gente é isso que eu tô falando aqui pra vocês tá eu tô falando isso é opinião minha sobre o meu cabelo sobre o que eu faço e pipipipopo mas ninguém é obrigado a usar o ENE eu não ganho nem um real se a pessoa usar ou parar de usar também não ganho nada nem perco nada com quem vai usar progressiva meninas que são progressiva consomem bastante o meu conteúdo aqui e eu fico muito feliz porque é fim todo o mesmo jeito então ajuda em termos de cuidado são parecidos obviamente não são iguais mas são parecidos então eu já falei isso outras vezes mas o objetivo é que não vai criar uma rivalidade entre a ENE e a progressiva é só eu falando que o meu que eu vou usar sim mas se a pessoa não fugiu ou não é isso é a vida que acontece assim como também tem cabelos que não se dão com o ENE que quebram com o ENE tem gente que não não gosta por mais que isso que eu acabei de falar eu prefiro usar o ENE que tá com a indulação que eu fizer a progressiva depois que você vai tocar vai ter gente que vai dizer eu prefiro usar a progressiva porque eu falo há três meses eu vou lá ficar atando pra ver mas eu não preciso ter que estar retocando a raiz como eu tenho que poder com o ENE sabe então assim vai depender da sua rotina da sua praticidade que você acha que é mais prático pra você que você acha pode colocar uma balança pesada tem coisa que pode ser mais fácil pra mim não ser pra outra pessoa e vice-versa e não significa que todo mundo tem que fazer da mesma forma eu tô dividindo bem aqui o cabelo pra facilitar luva ENE já está ali na embalagem e agora eu vou aplicar aqui na nuca eu vou levar um pouquinho mais pra baixo porque como vocês sabem essa parte da minha nuca eu aplico menos normalmente então ela tem mais ambulação então algumas aplicações eu escolho é premiada pra que eu faça mais aplicações nela eu só vou precisar sentar em algum lugar que eu tô em pé não dá não dá pra que eu faça 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 eu vim com o shampoo perceberem não dá pra que eu faça não dá pra que eu faça não dá pra que eu faça mas o cabelo fica super encorpado e muito hidratado é e pra finalizar eu usei o creme infusão de colágeno eu vou mostrar pra vocês e pra finalizar eu usei essa dupla aqui eu usei um pouquinho desse creme de colágeno e um pouquinho desse daqui da da Belly que é o do meu cronograma perfeito que ele tem ação é pra tratamento da porosidade essa dupla aqui na verdade é muito boa pra porosidade o colágeno é um ativo muito bom pra porosidade então eu usei essa dupla como tá mais frio agora tá iniciando o inverno aqui na Irlanda meu cabelo fica muito mais seco as pontas as pontas ficam muito secas então eu preciso me atentar mais com ficar mais seca e mais porosa então eu preciso me atentar mais com a porosidade nessa época do ano e aí o cabelo está dessa forma ó e depois que ele secou eu usei esse olhinho aqui da Corfer o de Balbar olha o tanto que eu já usei eu adoro esse óleo ele é bem perfumado então o cabelo fica bem cheirosinho você passa ele coloca o cabelo na toca quando você tirar você vai sentir o cabelo exalando o cheiro é muito bom tanto esse quanto o de Argan e como sempre antes de tudo isso assim que o cabelo assim que eu saí do banho eu usei o tônico da Lula tem resenha completa aqui no canal e esse é o meu cabelo agora no dia seguinte depois de tudo isso que eu falei pra vocês eu fiz chapinha aqui na raiz pra me ajudar no alisamento tá então não foi uma chapinha super bem feita mas agora eu vou estar deixando aí a foto o vídeo né de como tava o meu cabelo antes da chapinha assim que ele secou natural sem fonte de calor pra vocês verem como tava as ondulações pra mim eu acho que já deu uma boa cedida mas ainda vai precisar de mais algumas aplicações normalmente na terceira é quando eu começo a sentir resultado e foi igual nessa aplicação na terceira eu já comecei a sentir que ele já deu uma mais uma diminuída principalmente a franja também nossa franja eu acho que alisou bastante previsto que foi a terceira aplicação então a raiz da franja alisou bem e agora esse daqui é o cabelo com a chapinha eu não fiz uma super chapinha ó dá pra ver que ainda tem ondulações tá vendo mas pra mim tá ótimo e ele tá bem baixinho aqui a raiz é muito estranho tocar assim na minha cabeça e ver o cabelo tão baixo porque normalmente eu deixo ele bem ele é bem volumoso né e ó como é que ele tá olha isso olha como ele tá com movimento essa máscara ela é a última ela deixa o cabelo bem levinho ó vou virar aqui atrás pra vocês verem como que ele tá agora no dia seguinte mesmo tendo levado chuva vento ó ele ainda tá bem hidratado trabalhei o dia todo com o cabelo solto também então né mesmo assim ele tá bem bonito e a raiz ó com a chapinha tá assim tá vendo olha só eu não faço uma super chapinha dá pra perceber é mais pra me ajudar mesmo com alisamento mas nada pra deixar o cabelo tão lambido assim porque né falei sobre isso no início e é isso espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não esquece seu like se inscrever no canal se você ainda não é inscrita comentar aí o que você achou tem alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou responder beijo até a próxima tchau 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 tchau